Ele opera nesta noite, o Senhor é nosso irmão, glória a Deus, responsável pela obra, na direção do Espírito Santo, trazendo em suas mãos o círculo do Espírito Santo da verdade, que é glória a Deus, aleluia, a palma da igreja, o circo de oração, na direção do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, se não for tunidade, glória a Deus, meu fato seja o nome do Senhor, a nossa irmã Cida, que também faz parte do circo de oração, e ela volta nesta noite a vontade da palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada que é que é dele, a palavra que nos conduz até os círculos, a cor, tem a unção, tem a virtude do Espírito Santo, e se a palavra não tem chegada no céu, porque a palavra do Senhor, ela nos conduz até a presença do Espírito Santo de Deus, aleluia, Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, linda, ela que é forte em sua motiva, nesta festividade, nesta o quinto aniversário, do circo de oração, com o tema, que está batalhado em seis, capítulo 26, capítulo 4, versículo 26, Onde é meu papai, tudo bem? Olha o tema que é responsável pelo circo de oração, juntamente com a nossa irmã Cida, que faz parte do circo de oração, e nesta noite a nossa irmã Cida, ela põe em suas mãos o tema desta festividade, E aí, está o tema que a Bíblia faz para nós, está o tema aí que o Espírito Santo te pergunta nesta noite, Vai tudo bem? Aí você vai responder pelo dia a Deus, se vai tudo bem, glória a Deus. Está aí a nossa irmã Vani, ela que é que faz parte do circo de oração, Recheio do grupo, glória a Deus, se loucou também aqui da congregação, E ela põe em suas mãos o globo, que representa o mundo. O mundo após nós temos a responsabilidade de orar, de atendimento para Deus, Porque o mundo está aí, glória a Deus, em destruição, o mundo está aí em aflição, Mas ainda tem povo de Deus, ainda tem mulher de Deus, ainda tem o indésseco, Está clamando pelo mundo, ainda é a nossa irmã Vani, ainda é a nossa irmã, glória a Deus, Salve Vani, porta de suas mãos, o globo, representando o mundo a qual elas têm intercedido, Pelo mundo, pelas nações brasileiras, glória a Deus, e as palmas voam ao Senhor. Glória a Deus. Não podemos, irmãos, esquecer que o Brasil está envolvido também nas orações, Das mulheres do tipo de oração, dos homens que fazem parte também do Ministério, E a nossa irmã Leitinha, na porta em suas mãos, a bandeira do Brasil, Esse Brasil que eu e você temos orado, esse Brasil que é parente, que necessita das nossas orações. E Deus entregou para nossas mãos, assim como ela traz essa bandeira em suas mãos. Deus entregou para nossas mãos, com comprimento de buscar, pelo Brasil, para que haja paz, Para que haja a nação brasileira, buscando o reino de Deus, para chegar até a presença, Do Espírito Santo, com o Espírito Santo, com o Senhor, e bota a palavra para Jesus, porque Ele é digno, E Ele está no Espírito Santo, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, glória a Deus, e nós não podemos não deixar de orar, nem de apresentar o estado a qual você fazemos parte. Glória a Deus, o estado de Pernambuco, onde a nossa irmã Leitinha, Ela que faz parte do circo de oração, segundo o rejeito do circo de oração, Ela, Glória a Deus, e foi uma bandeira, Glória a Deus, o estado de Pernambuco. Pernambuco, eu tenho que ir em frente a você, a igreja promulgando, a igreja intercedendo, A igreja buscando o papel da Pernambuco, e Pernambuco, eu tenho que ir em frente a violência, Nós também temos que ir em frente a Deus, clamando e pedindo a Deus, Vai abençoar, Glória a Deus, o estado de Pernambuco, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, Glória a Deus, louvado seja a Deus. Irmãos, Glória a Deus, também nós temos irmãos, Glória a Deus, Louvado seja a nossa irmã Cosma, Ela que porta em suas mãos a bandeira da cidade, De Santa Cruz abaixo da Pernambuco, Santa Cruz ela é privilegiada por ter, Sinto da sua cidade, uma igreja, uma igreja de oração, Uma igreja que tem mulher de Deus clamando, Uma igreja que tem um povo de Deus que se alega, E a sua igreja que tem um santo, é parecido em Santa Cruz da Águia, Senhor pode ser maravilhoso, porque tem uma igreja promulgando, Pela cidade de Santa Cruz abaixo da Pernambuco, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, Glória a Deus. Irmãos, Glória a Deus, e que tudo isso tenha acontecido, E por intermédio, irmão Glória a Deus, do nosso ministério, Igreja Pentecostal, Deus e amor, onde está a nossa irmã Jó Filma, Glória a Deus, que porte em tuas mãos a bandeira da IPVA, Igreja Pentecostal, Deus e amor, que tem orado, que tem buscado, Que tem despedido, que tem clamado, que não tem cansado, Que não tem desistido da peraixa, que não tem desistido da canhada, E hoje estamos aqui, pelo apresente do Espírito Santo, Pelo poder da palavra, pela autoridade do Pima, Pelo mundo, pelo Brasil, pelo Estado, pela cidade, E a igreja orando, a igreja não se cansa, a igreja não desiste, Igreja Pentecostal, Deus e amor, Igreja do povo, O povo do Brasil, 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 para a gente ter vitória, Porque para ter vitória, tem que ser na oração, E hoje estamos com a percussão, para você, no tema dessa festividade. Vai tudo bem? Vai tudo bem! Glória a Deus! Mais uma vez a igreja vai responder, O Espírito Santo pergunta, Vai tudo bem? Vai tudo bem! Então aplauda Ele, porque Ele quer fazer tudo bem. É Ele, Ele quer fazer tudo bem.